Ô Fia, como é que eu faço um tal de selfie aqui? Mãe, o celular não tem câmera frontal. É assim né, com a câmera móvel e a câmera da cara? Como é que faz? Todo mundo fala que mãe é tudo igual e só muda de endereço. Mas eu acho que dá pra atualizar essa ditada pra falar que mãe é tudo igual e só muda a forma que ela usa o WhatsApp. Basicamente tudo o que eu vou falar aqui é baseado em experiências reais, no caso as minhas com a minha mãe. E tem até um vlog aqui no canal que quando ela descobriu o WhatsApp ela ficou tipo Como assim eu não conheci isso antes? Sério, ela ficou muito puta da vida porque ninguém tinha dado um celular pra ela antes com o WhatsApp. E logo que ela descobriu o WhatsApp ela descobriu que podia mandar fotos. E aí ela quis tirar foto de tudo, simplesmente tudo. Por que você botou uma foto minha dormindo babando num grupo da família? O que que tem? É minha filha, eu tô compartilhando com a família. Mas sou eu mãe, eu poderia escolher qual foto eu quero mandar pra família. Senhor, dê-me paciência. Quando minha mãe descobriu os áudios do WhatsApp ela não falava mais nada, ela não escrevia mais o WhatsApp. Não sei o que acontece, mas quando as mães entram no WhatsApp elas ficam analfabetas, sério, elas não conseguem mais escrever, elas não sabem onde ficam os acentos e não sabem como escrevem as palavras. Ah, minha, esse negócio de WhatsApp é muito pequenininho as teclinhas, meu Deus, é muito grande, fica pegando muitos teclas juntos, por isso que eu escrevo errado. Não dá pra escrever. Outra grande descoberta também é quando as mães descobrem que existem emojis ou emoticons, que são aquelas carinhas bonitinhas e elas querem mandar isso o tempo inteiro full time, não importa em que contexto seja. Ó, Fih, onde é que fica esses bonequinhos aqui, essas carinhas bonitinhas que você coloca? Onde é que fica? No meu não tem não, não tem que comprar? O pior é quando elas não sabem o significado dos emojis. Por exemplo, esse aqui. Elas acham que é uma carinha triste, chorando muito. Até meu sobrinho de 7 anos sabe como usar o WhatsApp melhor do que a minha mãe. Eu acho que a maior vantagem do WhatsApp hoje em dia é que você pode estar na rua, avisar que vai sair, mas não quer ligar pra ela pra não ouvir a broca que você manda o WhatsApp. É tipo SMS, só que online. É claro, tem aquela mãe que quer ao criar o grupo da família, porque tem que ter o grupo da família, né? Porque fofoca tem que estar em todo lugar. Acabei de criar o grupo da família. Ela não se contenta em compartilhar as coisas que acontecem na vida dela, ela quer compartilhar tudo, da família inteira, inclusive coisas pessoais. Minha filhinha ficou mocinha hoje. Filha, tem uma maticum pra falar hoje? E mocinha, tem também? Eu não entendo muito bem essa lógica das mães que falam, se você é minha filha, faz parte da minha família, faz parte da minha vida, então eu posso falar. Mas é a minha vida, mãe. Elas não se importam. Com privacidade? E mãe que reclama pelo WhatsApp? A minha mãe, quando no novos prós, ela me manda uma mensagem geralmente dramática pelo WhatsApp. Que eu não ajudo ela, de que eu não faço nada, de que... A frase mais tiva que minha mãe fala é... Ajuda sua mãe a morrer, pelo menos. Gente, é claro que esse vídeo aqui é uma brincadeira. Eu não podia deixar ele passar o dia das mães sem zoar minha mãe, porque é claro, né? Ela zoou há tanto tempo que zoar minha mãe. Gente, minha mãe no WhatsApp é uma comédia. Se eu mostrasse tudo que ela faz, você se enruir até 2020. Se você gostou desse vídeo, se você identificou a sua mãe, ou se se identificou nesse vídeo, dá o seu like aí pra mim, que me ajuda muito a divulgação. Compartilha assim como quem não quer nada esse vídeo lá no WhatsApp, vai pra sua mãe ver. Ou você também pode compartilhar no Facebook assim como quem não quer nada, pra família ter a ver. Porque sempre tem uma mãe, uma tia, uma avó que faz a mesma coisa. Comente aqui, se você é mãe, comente aqui abaixo qual tipo de mãe você é. Se é o tipo mais moderninha, se é o tipo que dá bronca, se é o tipo que usa o WhatsApp como ele realmente deve ser usado, se é o tipo que manda muitas fotos pro grupo de família. E se você é filho, comente aqui abaixo o que sua mãe faz no WhatsApp que mais te irrita ou que mais te deixa com vergonha. Porque mãe tem um dom, né? Mãe tem um dom de deixar a gente com vergonha, hein? Constrangido, sem graça. É um dom das mães, que já me desfabrica. E se sua mãe não tem WhatsApp, me conta como é que você conseguiu essa proeza. Porque todas as mães hoje em dia querem ter WhatsApp. E celular com câmera frontal pra tirar selfie. Se você ainda não conhecia o canal, se você ainda não é inscrito, eu vou deixar um botão aqui pra você se inscrever. É o botão da alegria. Clica nesse botão aqui. Ou aqui embaixo também se inscrever. Se inscreve aqui pra você receber sempre todos os vídeos novos que lançaram aqui no canal. E mãe, se você ainda vai vendo esse vídeo, é... Feliz dia das mães. Dá o seu like aí se você gostou. Compartilha nas redes sociais. Vai me deixar muito feliz. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau. Ô filha, como é que faz esse negócio no Instagram? Minha vai postar o quê? Foto de comida, foto minha dormindo, foto do meu irmão babando. E você, você, mãe, me explique qual a graça de você ter a foto de pessoas dormindo. No final das contas, mãe é igual namorada e marida. A gente reclama, reclama, reclama. Mas adora trair isso por perto. Com bônus que sua mãe sempre vai ser mais, dependente de qualquer coisa. E pegar sempre. Como é o nome mesmo, filha? Zap, zap? Zap, zap? Como é? O pior é que eu dava assim. Avião! Ai, calor, senhor.